Não sou o Sérgio Malano, mas é nóis! Regalhinha, saindo vídeo aqui, os melhores de Tik Tok Não esquece de clicar no like, mete o pressão no like aí, solta a vinheta e é nóis! E aí E aí Não sei Amor, fala comigo. É um puxante. Um que é só bateria. Não, ele é vontade de falar contigo. Só que daqui vem da mesma intenção Sem compromisso resume o forte Forte, forte, forte pra dar certo Forte, forte, forte pra dar certo 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 Meu melhor lugar, sempre a... O que é o cara pequim? Tá! Obrigada, todos vocês que passarem aqui pelo vídeo, que deixaram o seu like, que gostaram do vídeo, se você anyone god ou quer me dar que eu possa melhorar os meus vídeos, o meu canal, coloca aqui nos comentários, coloca aqui algum vídeo que eu gostaria que eu trouxesse para o canal algo diferente, algo bem bacana aí. Comenta aqui no comentário, ele vai me responder o seu comentário e trazer esse vídeo para vocês. Beleza, galerinha? É nóis, estamos juntos. Muito obrigado a todos por estar nos acompanhando, nos seguindo, deixando aquele like, fortalecendo. É muito importante que você se inscreva, que você ative o sino, deixa seu like e comenta, para que eu possa estar vendo como andou dentro do canal, para que vocês possam receber as notificações e compartilhando para que mais pessoas possam conhecer o canal, para que eu possa estar trazendo ideias novas, vídeos novos, para estar trazendo bastante conteúdo bacana para vocês. Valeu, obrigado e assim o próximo vídeo é nóis!